Oi gente, tudo bem? Eu sou o Frank, Visual Merchandise do Grupo Transby Shop e na Dica de VM dessa semana nós vamos falar sobre Cross Merchandise. Cross Merchandise é uma técnica que mescla os produtos da loja expondo de maneiras complementares. É fazer com que o cliente ao encontrar o produto que ele está procurando, encontre o complemento e ache que precisa dos dois. Essa técnica é muito usada para mexer no subconsciente dos nossos clientes e funciona muito bem. Aqui na Transby Shop nós usamos a técnica de Cross Merchandise para unir as nossas marcas. É como nessa produção, nosso cliente entra na loja procurando por essa peça e ao encontrá-la ele também se depara com as nossas semijóias e nessa técnica a gente tenta despertar nele o desejo de consumir os dois. Então aí entra a técnica de Cross Merchandise. É sempre estar agregando uma outra marca ou outro produto ao que você está procurando, ao que o seu cliente está procurando. Essa técnica de Cross Merchandise é muito utilizada nos supermercados. Eu acho que vocês já perceberam. Você ali está procurando o macarrão e logo do lado está o molho, o extrato que você também vai estar consumindo com o macarrão. Então é uma técnica para mexer mesmo com o psicológico do cliente. É fazer com que ele necessite dessa complementação que pode ser uma bolsa, pode ser um colar, pode ser um brinco. Então o nosso cliente hoje entra na Transvai Shopping procurando um look e ele sai daqui também com as nossas semijóias. Então essa técnica é bastante usada para um termo que nós usamos que é a compra casada. É sempre estar agregando um outro produto numa compra que já é certa para o cliente. Você que é nosso cliente também pode usar as técnicas de Cross Merchandise. É só passar aqui na Transvai Shopping e ao invés de levar só os looks, dá uma olhada nas nossas semijóias também. Eu acho que o diferencial nesse momento, a gente vem de um momento que a gente precisa ser diferente, ter o diferencial. Então é muito importante a gente aumentar as nossas possibilidades para os nossos clientes. E a técnica de visual merchandising que inclui o Cross Merchandise é muito importante. Ainda falando dessa técnica, a Transvai Shopping tem uma gama de produtos muito grande. Então não é só confecção que você vai encontrar aqui. Você encontra semijóias, acessórios. Então é muito legal poder chegar com o seu cliente e oferecer para ele não só uma coisa, mas várias coisas. Então eu te aconselho a usar e abusar da técnica de Cross Merchandise. Para você que quer começar a empreender, é muito importante já utilizar dessa técnica de Cross, porque aí você não vai estar preso a só uma categoria. Você vai estar tendo uma outra opção para o seu cliente também. Aqui na Transvai Shopping nós trabalhamos com além de confecção e semijóias, acessórios também. Então você que pensa em ser um revendedor, você que está pensando em empreender, é muito importante que você já se apegue a essa técnica de Cross Merchandise para aumentar a sua possibilidade de venda. Eu sou o Frank, Visual Merchandise do Grupo Transvai Shopping e essa foi nossa dica de VM da semana. E aí E aí E aí E aí